Eu sempre venço a perichar Vou me dar a perfeita Essa canção de amor Eu sou a perfeita Imagina Eu sou a perfeita Eu sou a perfeita Lovel vem com atenção Teatro vem a Deus à solução Não te esqueces quem se quiser Eu só queria ter-te mais uma vez Lovel vem à Deus Amor é só o que queres, porque eu só quero bem Eu sou aquele que queres, e mais, e bem Amor é só o que queres, porque eu só quero bem Só quero bem Amor é só o que queres, porque eu só quero bem Amor é só o que queres, porque eu só quero bem Amor é só o que queres, porque eu só quero bem Amor é só o que queres, porque eu só quero bem Para agora acabar assim Amor é só o que queres, porque eu só quero bem Amor é só o que queres, porque eu só quero bem Amor é só o que queres, porque eu só quero bem Amor é só o que queres, porque eu só quero bem Amor é só o que queres, porque eu só quero bem Amor é só o que queres, porque eu só quero bem Amor é só o que queres, porque eu só quero bem Amor é só o que queres